Maravilha de Deus, boa noite povo de Deus, paz seja convosco, amém, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom ouvir Deus falar conosco, Deus está interessado em atingir o teu coração nesta noite, o Espírito Santo está procurando os verdadeiros adoradores nesta noite, quer vitória, quer bênção, quer sucesso na vida financeira, quer sucesso na vida física, espiritual, enfim qualquer área da tua vida, quer sucesso no ministério, louve ao Senhor, porque através dos louvores o milagre acontece, através dos louvores a libertação acontece, vimos no texto desta noite, Paulo e Silas louvavam diante de toda a adversidade, com as costas deslaceradas, vemos a soite, mas eles louvavam, e quando nós louvamos, não importa a situação em que nós estamos, Deus envia os seus anjos para os abençoados, aleluia, aleluia, Deus quer que você saia daqui com a sua alma refrigerada, é tão gostoso, quando a gente está em um ambiente quente, terrível, e de repente você entra em um ambiente climatizado, você sente o refrigério do lado externo, do lado e fora do seu corpo, você identifica que aquele ambiente está em um ambiente gostoso, aquilo te traz uma sensação de bem-estar, de alívio, e nesta noite, o refrigério do Espírito Santo, ele é pela parte de dentro, o refrigério para trazer o alívio da parte interna, daquela parte que ninguém vê, mas que você sente, verdade? Esta noite o Senhor quer aliviar o peso do teu coração, talvez você chegou aqui tão angustiado, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, com tantas perguntas sem respostas, parece que você está andando em um caminho, sem direção, você parece que não sabe o local onde você quer chegar, ou como você vai chegar, em determinado lugar, se você não sabe para onde está indo, Deus nesta noite quer delicionar a sua vida, o seu coração, te colocando no refrigério, te colocando uma paz interior, para você começar a pensar com mais calma, orando e apresentando ao Senhor, esperando no Senhor que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, é profético para alguém, é profético nesta noite, não tome decisão precipitada, espere que o Senhor vai dar a tranquilidade e uma paz no teu coração, porque as decisões decidem os nossos destinos, a precisão tomada, e agora a mente, precipitada, pode levar a sua vida a ruída e ao fracasso, espere Deus, e ele vai te dar a paz, que você precisa do seu amigo, crescente e dando glória ao nome de Jesus, Aleluia, Aleluia, Aleluia!